Oiê! Vamos falar de Júlio Diniz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, a gente vai falar, então, o começo da terceira geração do romantismo em Portugal. E vamos falar de um dos autores importantes pra essa geração, que se chama Júlio Diniz. E antes mesmo da gente poder falar do próprio autor, a gente precisa entender o que significa essa questão da terceira geração do romantismo. A gente sabe já que o romantismo, ele parte do pressuposto, que estamos no contexto histórico, tanto da Revolução Francesa, como também do movimento dos déspotas esclarecidos, dessa questão que a gente está falando da questão da liberdade, e também de preceitos de liberdade, de individualidade e fraternidade, e que a gente vai dividir o romantismo em três gerações, que a gente vai entender como também três fases do romantismo. A primeira fase está preocupada com a questão da retomada dos princípios medievais da história de Portugal. É muito comum que a gente tenha tanto a questão da primeira fase, ou a primeira geração do romantismo em Portugal, ligado com questões históricas, tanto é que a gente tem até histórias que vão levar, ou se não para o contexto histórico daquele período da formação de Portugal, ou se não a gente vai ter mesmo os próprios livros historiográficos falando desse período. Na segunda fase temos uma situação mais intimista, então se na primeira estamos construindo uma questão de pátria, a segunda constrói mais um culto do eu. A gente tem a questão do ultra-romantismo, pregada principalmente que já como se consolidou a burguesia e a liga dos barões, como poderes que a gente tem de política e economia, a gente vai ter os romances mais ligados ao sentimentalismo, à subjetividade, e principalmente ligado às situações e até mesmo contextos mais ligados à burguesia, que a gente pode ver que tem muitos detalhes, você fica mais imerso na história, e que realmente vão deixar de lado aquele movimento um pouco mais idealista, de retomar o passado que a gente tinha na primeira fase. Na terceira geração temos mais a questão do romantismo social, isso significa que a gente vai deixar de falar tanto da questão apenas do eu, como o eu lírico, e deixar um pouco a questão do passado, pra se analisar mais a questão do presente. Então a gente vai ter um início do que vai ter do realismo, porém aqui a gente ainda tem essa questão de algumas marcas do romantismo, que fazem com que a gente não deixe tanto de ser romântico em vez de ser realista. É interessante perceber até mesmo na construção das personagens, que temos diferença da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase do romantismo, a qual a gente pode perceber que na primeira geração, temos uma questão de uma idealização da mulher que ela é inalcançável. Então existem tantos detalhes e tantas especificidades, que se coloca ela num pilar que praticamente não se consegue alcançar esse amor. Já na segunda fase, temos que a mulher começa a ser mais alcançável, então ela é mais física. Porém, a felicidade ela não se alcança. É por isso que a gente tem muita questão do escapismo, a gente tem muita questão de se voltar para o passado, ou até mesmo o uso de drogas pra se escapar da realidade. Enquanto na terceira geração, a gente tem que a mulher ela é alcançável, a felicidade ela é alcançável, mas ela é em partes. Então a gente vai perceber que a gente começa a ter defeitos nas personagens, que se começa a se quebrar um pouco essa questão mais narcisista e perfeita do romantismo, quando a gente fala dessa terceira geração, que já se começam a identificar os elementos de uma sociedade. Então a gente saiu do que seria um conceito de nação, um conceito de indivíduo, pra se colocar um indivíduo nesta nação. O escritor Júlio Diniz nasceu em 1839 e faleceu em 1871. Ele foi inclusive médico, escritor e professor. Quando a gente fala de Júlio Diniz é altamente interessante, porque quando a gente vai analisar a questão do romantismo, temos uma questão de como se identifica uma pátria, como a gente tem essa questão de se inserir dentro de um contexto. Ele tinha uma visão muito otimista em relação ao que temos de costumes de Portugal, tanto das pessoas de Portugal, tanto que sua literatura vai ser marcada por essa questão do otimismo, de como pode-se haver o progresso, mesmo nas coisas mais simples ou em períodos muito conturbados. Isso é uma marca que a gente precisa entender, porque quando a gente tá falando da questão dos sentimentos, a gente vê até agora que na primeira geração e na segunda geração, o amor, o otimismo, a fraternidade, são elementos que podem ser totalmente fatalistas. É por isso que a gente tem muitas personagens que tem nas primeiras gerações, que elas morrem se elas não alcançam o amor. Porém aqui a gente fala de relacionamentos sadios, e principalmente da questão de uma esperança sadia, pra dentro de uma formação de uma sociedade. Então é por isso que é interessante a gente perceber que os mesmos elementos de sentimentos estão sendo falados dentro da obra de Júlio Diniz, porém com uma visualização que escapa e se aproxima um pouco do romantismo, mas também ela se escapa da questão do que temos do realismo também. Ela se aproxima e se escapa também. Só pra gente entender um pouco dessa questão do tradicionalismo que temos de Portugal, mas também sentir essa questão do positivismo que temos também, a gente analisa aqui o começo do que temos de uma das obras dele chamada Os Fidalgos da Casa Mourisca, que é inclusive considerado a sua obra-prima. A tradição popular em Portugal, nos assuntos de história pátria, não se remonta além do período da dominação árabe nas Espanhas. Pouco ou nada sabe o povo de Celtíberos, de Romanos e de Visigodos, e porém entre ele e noção corrente que em outros tempos, fora esse país habitado por mouros, é que só a força de cutilados e de botes de lanços expulsaram os cristãos para as terras da Mourama. Os voltos heróicos de reis e cavaleiros nossos que se sinalaram nas lutas dessa época, ainda não desaparecendo das crônicas orais, onde viviam iluminados por a mesma poética luz das chácaras e dos romances nacionais, e hoje ainda, nas danças e jogos que se celebram nos lugares públicos das vilas e aldeias, por ocasião das principais solenidades do ano, a praça é a memória do povo de recordar os feitos daqueles tempos históricos por meio de simulados combates de mouros e cristãos. Os contos narrados em volta da lareira, onde nas longas noites de Serão se reúne a família rústica ou as rápidas horas de uma noite de estilo, na soleira da porta, ao auditório atento, que segue com os olhos a lua em silenciosa carreira por um céu sem estrelas, avulta uma criação extremamente simpática, a das mouras encrantadas, princesas famosíssimas que ficaram desses remotos tempos na península em passos invisíveis, à espera de que eles venham quebrar o cativeiro, soltando a palavra mágica. Fala-se em diversos pontos das nossas províncias, com a seriedade que é própria uma arreigada crença de tesouros enterrados que os mouros por ali deixaram, na esperança de voltarem um dia a resgatá-los, e já não tem sido poucas as escavações empreendidas no hábito intuito de os descobrir. É interessante perceber que, mesmo que não deixe de se falar da questão da primeira geração, ao qual nós temos a questão da glorificação do passado medieval histórico de Portugal, mas também sem deixar de falar da questão que temos no período da Reconquista, em um período de guerra, a gente vê aqui uma questão um pouco mais social. A gente fala da questão das histórias orais, a gente fala da questão de se ir em retorno de uma lareira para poder contar-se uma história. Temos a questão das províncias, das cidades. É muito comum porque no Brasil a gente tem uma visão de província muito estranha, porque a gente está muito acostumado com cidades grandes, principalmente quem é do estado, que são as pessoas que moram mais na região sul e sudeste, a gente não tem essa questão de província, a gente chama mais cidadezinha, cidade pequena. Porém, essa visão é o que mais acontece na questão de Portugal quando a gente fala de província e de vilarejo. Então, são pequenas cidades que têm essa questão histórica, que se lembra das árvores genealógicas. Então, se falar disso, se remota a um tempo de fraternidade, de um quintinho no coração, como se você pertencesse àquela história também. Porque a gente vê que no primeiro período de Portugal, da geração do romantismo, é um período histórico medieval, que você não consegue se visualizar porque está no período de guerra. Porém, na segunda geração do romantismo, se afasta também porque quem tem um foco são as pessoas da classe da burguesia, que não é a classe majoritária que tem isso em Portugal. Porém, na terceira geração do romantismo, começa a se aproximar mais da questão do povo. Então, não é exclusivamente escrito para os burgueses, mas para todos os portugueses. Inclusive, algumas obras também que são muito importantes para você poder entender mais o Júlio Diniz é também As Púpulas do Senhor Reitor, que foi lançado em 1877 como um livro. Temos também o Uma Família Iglesa, A Morgadinha dos Canaviais, Serões da Província, e, inclusive, Os Fidalgos da Casa Mourisca, que a gente acabou de ler um trecho nessa aula. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, em outras aulas, eu também vou falar das principais obras do Júlio Diniz, eu vou falar também alguns resumos dos livros, algumas análises, a gente vai ler alguns trechos, para você poder entender mais desse importante autor da terceira geração do romantismo em Portugal. Se você ficou com alguma dúvida na questão das gerações do romantismo em Portugal, ou do próprio Júlio Diniz, ou você quer pedir algum livro específico como resumo para eu poder fazer para você, deixe aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas, inclusive pedindo próximos vídeos com assuntos, ou, se não, elogiando o que está nos próprios vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E se você quiser continuar estudando literatura, e até mesmo ler os livros de domínio público, para você poder saber mais de literatura, e mais conteúdo lá no meu Drive, para você poder acessar de graça. E caso você queira vir estudar literatura comigo, para você poder se sentir confiante nessa matéria, tanto como literatura de Portugal, literatura brasileira ou literatura africana, tem também o meu curso aqui embaixo, que você vai utilizar um cupom, para você poder pagar apenas por R$40, para você poder ter o acesso ao ano inteiro, à sua vida inteira, porque o acesso é vitalício. Vale lembrar que o pagamento, ele não é feito nem de mensalidade, nem anual. É um pagamento único, e inclusive dentro de 30 dias, se você viu que o curso não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dele. E caso você goste muito do meu conteúdo, e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix, pode ser tanto pelo obrigadoalei.gmail.com, ou pode ser também pelo arroba alessandropr do PicPay. Caso você queira me ajudar, mas não especificamente dessa forma, você pode me ajudar também, se inscrevendo no canal, e deixando uma curtida que me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho